A TV Cultura inicia hoje uma série de programas que vai atingir em cheio a quem gosta de música. A quem tem música nas veias. Por que Jazz Brasil? É um leque de propostas musicais que existem no Brasil e que precisam ser conhecidas por vocês. Algumas você já conhece, outras ainda não. Mas todas elas têm um nível de qualidade surpreendente. E vamos trazer a vocês artistas de primeira linha, verdadeiros cobras. E com algo a mais, a garra de quem está tocando ou cantando para gente que realmente curte uma boa interpretação. E a satisfação da plateia nas gravações é visível no entusiasmo dos aplausos. E essa troca de energia verdadeira e espontânea, da qual vocês vão participar de hoje em diante, é exatamente a marca registrada de Jazz Brasil. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por favor, por favor, no mundo é um moinho, ninguém entra. Nossa. Tá? Obrigada. João e eu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E agora para inaugurar a série, uma cantora muito amada por todos os que gostam de música, Leny Andrade. Aqui estão algumas informações sobre a grande cantora, Leny Andrade. Leny Andrade Técnica, a Leny Andrade tinha desde o começo da carreira. E com o passar dos anos, ela foi acrescentando um elemento que iria torná-la uma das maiores cantoras brasileiras de todos os tempos. A força da interpretação. Ela desenvolveu incrivelmente o seu poder de transmitir o conteúdo da música. Aliás, os conteúdos. O da melodia e ritmo e o da letra. A Leny é uma cantora plenamente amadurecida, no apogeu da sua carreira e é aplaudidíssima no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Tudo isso vocês vão ver no Jazz Brasil de hoje. E com um detalhe, a última música que a Leny canta é uma das mais bonitas do ano de 1988. Na minha opinião, a mais bonita. Chama-se Saigon. E com vocês, uma craque, Leny Andrade. Leny Andrade. Eu sou uma voz, eu sou uma figura. Sou o meu sonho de o ver realizado. Hoje eu descobri o mais incrível. Sou quase inacessível. Estou tão longe dessa estrela. E o dia tem muitas horas. Muitas horas, muitas horas. Viver é esbarrar com elas e senti-las. No quarto, na cama, no bolsão. A minha solidão não deixa que elas me toquem. Estrela não tem luz própria. Quase ninguém sabe disso. E eu sinto muita saudade do brilho dos meus amigos. Sinto tanta falta de você. Se eu pudesse querer, queria você comigo. E eu sinto muita saudade do brilho dos meus amigos. O dia tem muitas horas. Muitas horas, muitas horas, muitas horas. Viver é esbarrar com elas e senti-las. No quarto, na cama, no colchão. A minha solidão não deixa que elas me toquem. Estrela não tem luz própria. E eu sinto muita saudade do brilho dos meus amigos. Sinto muita saudade do brilho dos meus amigos. Queria você comigo. Queria você comigo. Muitas horas, muitas horas. Muitas horas, muitas horas. Queria você comigo. Muitas horas, muitas horas. Quero vocês comigo. Quero vocês comigo. Quero vocês comigo. Muitas horas. Quero vocês comigo. P inclinas reais. Muitas horas, todas são jogos. Escrevi uma canção de fé, atenção, quem descobriu o Brasil foi Pedro, quem libertou o Brasil foi Pedro, quem construiu o Brasil foi Pedro, quem libertou, quem construiu, quem já se viu tanto Pedro viver assim, feito coisa ruim no ar, bem fez Pedro lá no céu, que aprendeu a chover, este ar, e hoje tem grande poder pra lá, mas nada pode aqui, mas nada pode aqui, mas nada pode aqui. Sorria para mim, meu Brasil, para si, ria largo do fundo aqui, ria aqui do nada, não vá trair, O seu dom de cair, de pé, logo agora que eu escrevi, uma canção de fé, atenção, quem descobriu o Brasil foi Pedro, Quem construiu o Brasil foi Pedro, quem libertou o Brasil foi Pedro, quem construiu, quem libertou, quem já se viu tanto Pedro viver assim, Feito coisa ruim no ar, bem fez Pedro lá no céu, que aprendeu a chover, este ar, e hoje tem grande poder pra lá, mas nada pode aqui, mas nada pode aqui, Sorria para mim, meu Brasil Cartola tinha uma filha Que aos 15 anos ganhou a liberdade Claro, cabeça de 15 anos Exagerou um pouquinho Uma nova vida Novos horizontes Pra viver E o velho se preocupou Claro E fez da Zika sua grande confidente Como sempre foi E disse, e agora? Como é que eu vou fazer? A Zika falou, calma A gente vai ter um papo E tudo vai entrar No seu eixo Calma Não fica nervoso Cartola era um excelente Pintor de paredes E saiu às 10 da manhã Como sempre fazia Voltou às 4 da tarde Um dia E já tinha essa letra feita Faltava só Fazer a música O recado foi tão bonito Tão profundo Que graças a Deus Deu certo Ainda é cedo amor Mal começaste A conhecer a vida Já anuncias Já anuncias A hora da partida Sem saber mesmo O rumo Que irás tomar Presta atenção, querida Embora eu saiba Que estás Resolvida Em cada esquina Cai Um pouco A tua vida E em pouco tempo Não serás Mais o que és Ouça-me bem Amor Preste atenção O mundo é um moinho Vai triturar Teus sonhos Tão mesquinhos Vai reduzir As ilusões As ilusões A pó Presta atenção Querida De cada amor Tu herdarás Só o cinismo Quando notares Estás À beira De um abismo Abismo Que cavaste Com teus pés Com teus pés Com teus pés Ouça-me bem Amor Preste atenção O mundo é um moinho Vai triturar Teus sonhos Tão mesquinhos Vai reduzir As ilusões A pó Preste atenção Querida De cada amor Tu herdarás Só o cinismo Quando notares Estás À beira De um abismo 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 Que cavaste Com teus pés Abismo Que cavaste Abismo Abismo Void Abismo O título dessa música me ajuda a dizer Que depois de tanto e tanto tempo, tantos anos Tentando fazer o melhor que a gente tem mesmo Em termos de música brasileira, a melhor música do mundo Apesar de tudo, estamos aí E só se for agora, a vossa vai começar Todo mundo vai cantar, nosso sangue é demais E nossa, você vai mostrar que pode alcançar E se fala de sol, de amor, de vale-lua E de gente que cantando mais gente Que só tem na alma paz e amor E pro mundo todo vai mostrar Então que a nossa vossa cresce A nossa vossa vence A nossa vossa vence A nossa vossa vence A nossa vossa vale A nossa vossa vence 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 A nossa vossa vossa vence A nossa vossa vence A nossa vossa vence A nossa vossa vossa vence A nossa vossa vence A nossa vossa vossa vence A nossa vossa vence A nossa vossa vence A nossa vossa 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 A nossa vossa 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 vessel Diz de adeus no espelho com batom, vai minha estrela iluminando toda essa cidade como um céu de luz nenhum, seu brilho silencia todo o som. As vezes você anda por aí, brinca de se entregar, sonha pra não dormir e quase sempre penso em te rejar e é só você chegar pra eu esquecer de mim. Acordeceu, olho pro céu e vejo como é bom ter as estrelas na escuridão. Espero você voltar pra sair com o mundo. Música Música Coisa finíssima, hein? A Lenin é espetacular. Agora um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com mais Lenin Andrade no Jazz Brasil de hoje. Estamos de volta com o primeiro programa da série Jazz Brasil que você vai assistir daqui pra frente na TV Cultura todos os domingos às nove da noite. O programa Jazz Brasil é pra quem gosta de música. Boa música. Como por exemplo, Tom Jobim. Você gosta? Então dê uma olhada no que vem agora. A Lenin dá um banho. Quando se sai tantas vezes do Brasil pra cantar lá fora em alguns festivais, muitos festivais, grandes salas, como a Sala Lionel Hampton, uma delícia de lugar. Aliás, eu acho que o melhor lugar de Paris. Não vi nada melhor. E aí estivemos. Mas quando isso acontece, claro, você tem que ter no repertório umas três ou quatro coisas de Antônio Carlos, brasileiro de Almeida, Jubi, participação de Vinícius de Moraes nessas palavras. Uma coisa bem conhecida de vocês, mas o que conta mesmo quando você faz lá fora, é não fazer exatamente igual. Sempre se tem algo de novo pra mostrar. Principalmente numa peça como essa que parece que foi feita como teste pra quem canta. E tantas pessoas cantam tão simplesmente. Existem aí intervalos que são as distâncias entre uma nota e outra. Intervalos da maior importância. Vai! Minha tristeza Diz a ele Que sem ele Não pode ser Não pode ser Diz-lhe Uma prece Que ele regresse Porque eu não posso mais sofrer Chega De saudade A realidade A realidade é que Sem ele não há paz Não há beleza E é só tristeza Melancolia Que não sai de mim Que não sai de mim Não sai de mim Mas, se ele voltar, se ele voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos beijinhos Há nada no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca Vindo os meus braços, os abraços De ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim O que é pra acabar com esse negócio de você viver sem? O que é pra acabar com esse negócio de você viver sem? Mas, se ele voltar, se ele voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos beijinhos Ah, nada no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços, os abraços vão dizer milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim Vamos deixar desse negócio de você tão longe assim Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim E aí Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim O que é isso? O que é isso? De você tão longe assim Vamos deixar Desse negócio De você longe de mim Não quero mais Esse negócio De você longe de mim Assim Eu conheço a Leny Andrade Desde muitos anos atrás E realmente Ela é uma cantora excepcional Com um grande sentido De visão De improvisação É uma cantora de jazz É uma coisa impressionante Ela tem Uma coisa que chega Diretamente na alma da gente Eu acho que a Leny É a coisa mais Brasileira Que nós temos aqui E verdadeira Verdadeira Sabe verdadeira? Cantar no estúdio Ela é a última coisa Verdadeira Eu tenho o maior respeito Por ela É Sempre foi E continua sendo Minha grande mestra No Brasil A Leny Para mim É a maior Ai, 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 ai Vocês continuam Obrigada a você Meu amor Obrigada a você Que me ouve Com esses ouvidos E me vê Com esses olhos Bonitos Obrigada Pois é Tantos amigos Tantos amigos Músicos Que a gente faz Ao longo de uma carreira Quase Quase que a gente Vira parede, né? A admiração é tanta Aquela coisa tão envolvente Hoje Nas entrevistas anteriores Lá atrás Porque esse projeto Tá muito bem feito E Eles estão afim De acabar com o baile Mesmo Né, presidente? Diretor desse canal Que bom Que você esteja afim De acabar com o baile Mesmo Uma Um assunto muito sério E se tratando de bateria Eu gostaria de convidá-la Quem sabe Uma Uma canjinha Daquela Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Lília Carmona Se dá ao luxo Que é um luxo É um luxo Mesmo Eu conheço o véio E sei que quando ele entra Numa boate Todo mundo joga o tapete vermelho Porque ele é considerado um deus George Sherry Lília Carmona se dá ao luxo De ser a preferida Dele Tocando bateria Já foi Várias vezes Quantas vezes ele Tem oportunidade Ele Manda buscar A minha filhota É como se fosse uma filhota Pra mim Eu faço parte da família Mas não é por isso que eu elogio É que colocar uma partitura Na frente de cara Como ela faz E ler tudo de cabo a rabo Tá jogo duro Tem que ser capaz Ali em sentadinho Tampante Paixão retumbante Dos meus 17 anos Meu Deus Coração parafa Vinha cair em cima na boca Quando diziam Zimbotria ou burrinha Que lá vinha ele No contrabaixo Luiz Chaves Por favor Vem cá Isso é uma declaração De amor em público Olha que coisa séria Já pensou se a revista Inimiga nos descobre? Querido As coisas mais bonitas Desse país É quando a gente Tem o gosto E o orgulho De ver Hamilton Rubinho E Luiz Chaves Né? Um monte De anos Aí Resistindo E aquela maravilha Pois é Mas Aqui Como estamos assim Já estamos bem Já, né? Chega Agora estamos Todo mundo Na sala Da minha casa Quem me dera Ter uma casa Com uma sala Com todos vocês Sentados Assim Um dia Um dia Mesmo E acho que posso Morrer amanhã Porque já cheguei A essa conclusão E quando você Chega a essa conclusão Metade dos problemas Estão solucionados É impossível É impossível Ser feliz Sozinho Vou te contar Os olhos Já não podem ver Coisas que só O coração Pode entender Fundamental É mesmo Amor É impossível Ser feliz Sozinho O resto É amor Tudo Que eu não sei Contar São coisas Lindas Que eu tenho Pra te dar Vem de mansinho A brilho Me diz Que é impossível Ser feliz Sozinho A primeira vez Era a cidade Das circunstâncias E a eternidade Agora eu já sei A onda Que se acertou No mar As estrelas Que esquecemos De contar Fundamental É mesmo O amor É impossível Ser feliz Sozinho Que se acertou Amém. 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 É impossível ser feliz sozinho, 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 sozinho. Sozinho, sozinho, sozinho. Sozinho, sozinho. 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 So. 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 So.